Muito boa noite! Salve, salve, amigos da Astronomim, todo mundo! Quanto tempo, né, pessoal? Que eu não faço uma livezinha aqui com vocês, mas hoje não podia faltar. Deixa eu ver aqui. Como está o som? Tá, maneiro, tá legal. E aí, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Deixa eu ver quem está aqui. O Júnior Miranda chegou aí. E aí, Júnior, tudo bom, cara? Olá, Sérgio. Boa noite, está me ouvindo? O som está legal? Tá. A Nédia também. Boa noite, Nédia. Tudo bom? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Júnior. Boa noite a todo o chat. Show de bola. Ed Campelo, Alexandre Machado. Quem mais está aqui? Regis 5, Augusto Lanck, Flávio Calil Júnior. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Hoje, né, Júnior? Hoje é um dia especial, né, cara? Hoje é um dia mais do que especial. Hoje é um dia redondo, né? 60 anos do lançamento do primeiro satélite artificial da história. E eu já queria, né, como todo mundo já sabe, eu vou chamar o pessoal depois daqui, faça uma invasão do bem, porque lá eu vou fazer aquela aula de tintim por tintim, né? Vai ser uma aula bem chata, vou falar muito, só entra nerd maluco, tá? Se você não for maluco, você não entra. É isso aí. Para quem não está sabendo, eu acho difícil, né? Mas hoje, 4 de outubro de 2017, são 60 anos do lançamento do Sputnik 1. O primeiro satélite, você viu lá de manhã, que eu até mandei, né? Que o New York Times errou, né? Que colocou 50 anos. O New York Times, ele deixou 10 anos mais novo, o Sputnik, como se fosse 1967, né? É aquele negócio, né? Os caras não sabem, não estão nem aí. Para eles não é importante, entendeu? Não é nem burrice, não, é porque não é importante, né? Para eles não é importante, só é importante para a gente, né? Deveria ser para todo mundo. Mas depois eles corrigiram lá e postaram o tweet certinho. Mas que ficou esquisito. Eu até fui fazer a conta de novo, falei, ué, eu sei que é 60, caramba. Os caras estão malucos. Eu falei, caramba, será que eu estou fazendo a conta errada? Mas há 10 anos atrás foi 50, como é que pode? Será que eu errei há 10 anos atrás também? Aí é 12. É 12, né? E a gente vê, né, Júnior, que nos foguetes só, está indo com aquela barca lá, né? Pervive Cosmose, o primeiro no espaço. Isso aí, 60. Pervive Cosmose, 60. Isso, e foi um fato realmente histórico, pessoal. Eu fiz um vídeo no meu canal, resumindo aqui, nós vamos bater um papo, depois lá no Júnior ele vai contar os detalhes, né, Júnior? Uhum. Para a gente começar, a gente começa por onde, hein? Pelo... Bem, o Sputnik 1 não ia ser ele, né? Que ia, né? Na verdade, olha só, o primeiro tipo de satélite que os russos, soviéticos, né, não eram russos, eram soviéticos, porque haviam técnicos da Ucrânia, técnicos da Bielorrússia, da Rússia em si, do Cazaquistão, um monte de técnicos da mais variadas nacionalidades que compunham a, então, União Soviética. Então, o objetivo primordial, o primeiro objetivo, e já há alguns anos, antes de 1957, 1956, 1955, etc., era um satélite chamado Objeto D, tá? Por que objeto? Objeto, ISDELI, artigo, objeto, OBIEC, ou ISDELI, artigo, objeto, objeto D é um aparelho, o aparelho, letra D, que seria um aparelho grande, grande, 1300 kg para a época, hoje é um satélite pequeno, né? Digamos assim, mas para a época, esse objeto D, em forma de cone, uma ponta, por que forma de cone? Para já ficar encaixado direitinho no design da ponta do foguete, do foguete semi-orca R7, ou semi-orca, como eles falavam, né? Semo, pequeno 7, R7, e um cone, seria um cone, de uns 3 metros de altura, cheio de instrumentos científicos. Eu vou mostrar a imagem dele aqui, tem ele aqui no site lá do seu amigo, né? Isso, do Anatólio, isso aí, ó, esse é o objeto D, depois chamado Sputnik 3, esse que era para ser o primeiro satélite da história. Agora, por que, Júlio? Por que lançar um satélite desse tamanho logo no início da era espacial? Simplesmente porque, naquele ano, 57 para 58, ia acontecer o chamado ano, o ano, isso, International Geophysical Year, o ano geofísico internacional, que não ia ser de um ano, né, Sérgio? Eram 18 meses, de julho do ano, até de 57, até o fim de 58. Até dezembro de 58, né? Até dezembro de 58, onde todos os cientistas do mundo fariam as suas investigações sobre a Terra, o espaço circundante à Terra, as quais as características físicas do nosso planeta, e fariam, aposentaria os seus resultados, né? E aí, esse ano geofísico internacional foi aproveitado, então, pelos cientistas soviéticos, para desenhar um satélite científico. Então, por isso que iria ficar grande assim, 1.300 quilos dos mais variados aparelhos científicos. É, tanto até fala aqui embaixo, né? Ia fazer estudo geofísico, estudos físicos, biologia e de astronomia, estudar o Sol. Então, exatamente, com aparelhos, é bom te ter em mente, aparelhos da década de 50, né? Ainda mais aparelhos russos da década de 50, tudo movido à válvula e etc. Não deixava de ser, para a época, uma espaçonave, seria até a primeira, primeira espaçonave, muito avançada, claro, claro que era. Mas, se a gente for comparar com hoje, obviamente, né, os tempos são outros, seria um veículo muito cru, um calhambé, digamos assim. Mas a gente tem que situar as coisas no seu período histórico, né? Só que era um foguete, só que era um satélite muito grande. E já era difícil para o R-7 levar esse satélite em órbita. Detalhe que, naquela época, início dos anos, meados dos anos 50, o R-7 não funcionava exatamente a contento, como é natural que se esperasse, porque era o primeiro foguete intercontinental do mundo e ele estava em teste. Então, vários, desde maio de 57, esse foguete começou a ser testado, mas ele não tinha a performance ideal. Aliás, nenhum dos foguetes, antes de colocarem o R-7 para lançar o Sputnik 1, aliás, R-7, A, A maiúsculo, nenhum deles teve a performance 100%. Aí, vocês podem perguntar, mas, poxa, o satélite, o foguete, não tinha a performance 100%. Ele não tinha, não era aperfeiçoado, a função dele não foi aperfeiçoada. Por que, então, lançar um satélite com ele? É simples. O designer, o designer-chefe, ele chegou para o Ministério da Defesa, o governo soviético, falou assim, olha, para a gente aperfeiçoar o sistema de reentrada da ogiva atômica do nosso R-7, que era o que estava com defeito, a parte final, a ponta do foguete, a parte final se desintegrava na atmosfera, a gente vai precisar fazer mais alguns lançamentos. E por que não a gente colocar aquele nosso satélite, que a gente queria, né, já há algum tempo, num ou dois desses lançamentos de teste, enquanto o pessoal da que constrói a cabeça nuclear não faz os ajustes devidos? Então, a gente lança um satélite, faz uma propaganda das nossas capacidades científicas, e ainda testamos mais, com mais alguma, temos mais algumas oportunidades de testar o nosso foguete. independente da cabeça nuclear. Aí, isso foi um dos motivos, é claro, estou explicando de modo muito simples, foi um dos motivos que deu o aval, que proporcionou que se desse o aval do lançamento de Sputnik 1, menorzinho do que o objeto D, porque aí já foi pressa, tinha que ser pressa, tinha que construir... Ah, é, nós vamos falar disso. Aqui está a família, né, de foguetes R7. Isso, a versão, isso aí, está aí no site do Anatoli, tem a primeira versão, a versão de teste, com cone comprido, que acabou sendo rejeitado, porque ele queimava na atmosfera, e detalhe, ele tinha esse foguete aí, o foguete de teste, se você olhar um R7 na plataforma, e você vê esses quadradinhos em torno da seção superior, isso aí são os equipamentos externos, equipamentos auxiliares de telemetria e de teste, instalados na lateral do tanque de oxigênio líquido do foguete. E os outros foguetes não tinham mais isso, até para a questão de diminuição de massa e etc., eles foram adaptados, e não tinham mais esses painéis. Então, se você quiser reconhecer um foguete de teste soviético inicial, tem os painéis laterais. Os foguetes lançadores de satélites e os lançadores de ogivas nucleares avançadas não têm esses equipamentos acessórios. Aí, está dando até para ler aí, o Sputnik Launcher, que é o primeiro Sputnik. O segundo, né? Isso, esse que está aí. Depois, o operacional R7, que é com a ogiva atômica, a ogiva nuclear redesenhada, que ela ganhou um narizinho mais arredondado, uma das formas de ogiva, um narizinho mais arredondado. E depois, o R7-A modificado para lançar os outros satélites soviéticos e ou cargas de ogiva nuclear. Também, né? Então, é a família inicial do semi-orca, do R7. R7, R7-A e assim por diante. E ele tinha aqui os blocos famosos, os quatro lá, né? Isso, que, na verdade, é um desenho, depois eu vou explicar na live daqui a pouco, de um grande cientista chamado Tchikhon Navov. Tchikhon Navov. Ele chegou, e ele já naquela época das antigas, aliás, dos anos 1920 em diante, ele pensou, caramba, para desenhar, para construir, para a gente construir um foguete e tinha que lançar-se uma tonelada no espaço, com a tecnologia que a gente tem, ia ficar um foguete enorme, muito alto, em termos do tamanho do tanque, com a construção do motor. Como é que a gente vai fazer? Aí ele, pum, deu uma ideia. Poxa, a gente faz uns foguetes menores e encaixa nas laterais de um foguete central. Então, você não precisa fazer um foguete monstro, compridão. Você faz um foguete mais baixinho, só que, na verdade, ele é a junção, o cluster, como a gente fala, cluster, o cacho, a junção, o feixe, de vários foguetes. Então, saiu essa... Só para a gente explicar para o pessoal, para eles terem uma noção, esse foguete aqui, ele tinha seus 30 metros de altura, né? 29 a 31 metros de altura, conforme a versão. Só para comparar com... Vamos pegar aí o famoso Falcon 9, né? Ele é muito mais alto que isso, né? Muito mais alto. Tem 68.4, até 70 metros de comprimento, dependendo, né? Então, pessoal, esse foguete, por isso que ele tinha esse nome aí que o Júnior falou. Ele é um foguete... Aqui você olha, aqui você não tem essa noção. Mas se você colocar ele em escala, perto dos foguetes, até dos sóios, do Falcon, com todos esses, ele é um foguete baixinho, ele tem 30 metros de altura. Então, hoje, não é nada, né? 30 metros... Exatamente, exato. Para a época... Para a época era top, né? Mas... Top de linha. Grande, etc. Até ele, em comparação com o Redstone, com o Atlas, com o Titan americano, que eram bem mais mirradinhos, né? Mas como você falou, realmente as coisas foram avançando. E, no caso, a solução que ele deu de colocar os foguetes laterais era uma solução boa de engenharia, obviamente, mas tinha um preço, que era ele ajustar o mecanismo de separação, que também ele deu um trabalhão enorme. Vocês podem imaginar, nos anos 50, você garantia que quatro boosters, como a gente chama, booster é reforçador, tá? Quatro boosters, quatro foguetes laterais, eles se soltassem ao mesmo tempo, né? Por isso que, até, a solução foi que esses boosters, eles são presos de baixo para cima, como eu já expliquei várias vezes, na cintura do estágio central. Se você pegar um gigante, pegasse o estágio central assim, levantasse, os boosters iam cair, né? Porque o encaixe deles é de baixo para cima. É claro que na parte de baixo tem um sistema de retenção também. Eles não são idiotas, né? Mas é uma retenção mais longitudinal, né? O que não quer dizer que não seja resistente, obviamente, tá, gente? Não quer dizer que haja resistência. Mas foi uma coisa difícil, né? Trabalhosa de você desenhar essa separação desses estágios. É, aqui, só para... Saiu na Popular Mechanics hoje também, até o texto do próprio Anatoli, né? É o Anatoli, quando é espaço... Chama o Willian, né? É. Só se for dele que a gente vai confiar. Se não for de outro, você... É, tanto que eu peguei as coisas dele. Depois eu vou mostrar o site aqui dele hoje. Ele fez um negócio especial sobre o Sputnik. E aqui está o cara que você falou, né? É, de Koravov. E no meio... Exatamente. Serguei Korolev. E do lado, ó. Ele é aqui. E eles estavam aí numa festa pouco antes do lançamento do Sputnik, que era... Pouco antes, não. Algum tempo antes do lançamento do Sputnik, junto ao busto de Konstantin Tsiolkovsky. Isso. E era o... É, o pai da cosmonáutica russa e um teórico da cosmonáutica, da astronáutica também, né? Detalhe que esse cara da estátua, Tsiolkovsky, na época, ele é do fim dos anos 1890, era professor lá em Kaluga, em outros lugares lá da Rússia. Teve a Revolução. Ele passou até ileso na Revolução. E na época, no início do regime soviético, o pessoal cagava e andava para ele. Não dava ideia nele. Ele ficava ali dando aula. Ela formou alguns alunos daquela... Bem no início da era espacial, né? Aqueles pequenos foguetes, aquele pessoal amador, como o pessoal que lança foguetinho hoje, né? Aqueles amadores. E só depois que ele morreu, e até nos anos 40 até 50, que ele começou a ser resgatado, a memória dele, pelo governo soviético. Então, ele foi até um dos, digamos assim, injustiçados, apesar de ele não ser uma... ele não ser desconhecido, tá? Na época do fim do Império Russo e o início do governo comunista, não. Mas ele não teve o apoio que merecia e só foi reconhecido depois que morreu. Isso. Ó, o Wesley Schleumer mandou aqui um superchat de 20 reais. Valeu, cara. Falou valeu pelo trabalho, brigadão. Então, os russos iam lançar o tal do objeto D, né? Aí, tal, era muito grande, por causa do Ano Geofísico Internacional. Antigamente tinha essas coisas, viu, pessoal? Depois, agora, não tem mais, não. Mas naquela época lá tinha essas coisas. E o legal do Ano Geofísico Internacional, que você vai ler, né? Foi até onde começou uma certa cooperação entre os países, né? Exatamente, exatamente. E não se resumiu, como a gente pode imaginar, a pesquisa, assim, da atmosfera terrestre, o espaço circunterrestre também, oceanos, climatologia. Muitos cientistas foram para a Antártida na época do Ano Geofísico para fazer observações lá das geleiras, etc. Observações nos oceanos. Então, foi um evento que espalhou por todas as áreas da ciência, né? A ciência observacional do nosso globo terrestre, né? Então, foi muito amplo. Ó, o Flávio Guerreiro perguntou o que significa Sputnik. Sputnik significa companheiro de viagem, tá? Companheiro de viagem. A expressão correta é Skustveni Sputnik Zemmeli, o nome, o nome mesmo. Quando ele foi lançado, Pervi Skustveni Sputnik Zemmeli, que é o satélite artificial da Terra, companheiro artificial da Terra, tá? Então, companheiro de viagem, no caso, é que ele acompanha a Terra, viu, pessoal? Isso. E acabou que o vocábulo, a palavra Sputnik, passou a ser satélite, né? No sentido latim da palavra, que é quem orbita em torno do senhor, né? Do patriarca, do... né? O seu amigo, o seu amigo está sempre com você, aquele que viaja com você, etc., né? No mesmo sentido, de satélite, quem gravita em torno de você ou de alguém mais importante, alguma coisa, o conceito assim, né? Então, Sputnik é o companheiro de viagem, e hoje, se você falar Sputnik, é um satélite, tá? Você hoje, quando o russo fala que vai lançar um aparelho espacial, ele vai lançar um Sputnik Zemmeli, vai lançar um satélite da Terra, né? Sumiço. Então, aí, o pessoal lá, por pressão e por tudo mais, tinha que lançar o satélite, né? Porque os Estados Unidos, em 55, queria lançar um, né? Os Estados Unidos já tinham um... já tinham alguns projetos das mais variadas, das forças armadas, a Marinha, a Força Aérea e o Exército patrocinavam alguns projetos, mas não tinham o apoio necessário para o desenvolvimento de satélite. e sim de mísseis. Mísseis, sim. Foguetes intercontinentais, foguetes de alcance intermediário, ICBM intercontinental, IRBM, alcance intermediário. Mísseis, ar, ar, terra, desde os pequenos aos maiores. Então, isso tinha. Agora, lançamento de satélite, não tinha nenhum, digamos assim, nenhum projeto avalizado e com apoio. Haviam, sim, ideias e projetos, desenhos de satélites, vários projetos com vários nomes, códigos, etc. Eu achei esse jornal aqui, hoje, que estava pesquisando, de New York Times, de 1955, falando que os Estados Unidos queriam lançar um satélite para pegar dados científicos, estudar a Terra e tudo mais. E aí, na época que lançaram o Sputnik, nos jornais americanos, esse desenho aí em corte é que apareceu como se fosse do Sputnik, dizendo assim, o satélite russo parece com esse aqui, coisa e tal, né? Aí o cara pensava que era o satélite russo, mas não era, né? Mas isso aí, Sérgio, essas notícias saíam direto na imprensa, tá? O que não quer dizer que elas tivessem um aval, já o dinheiro solto. E esse tipo de vazamento foi um dos motivos que levou os russos, o designer-chefe Sergei Karaliev, de mostrar para o governo, ele falou assim, olha só, eles já estão... Ah, ele usou isso aqui a favor dele, né? A favor. E outras coisas também, porque os americanos, num teste em setembro de 1956, num teste de um foguete de Redstone do Werner Von Braun, colocaram no topo um estágio com lastro. Mas não era um teste de satélite, era um teste do foguete. Claro que Von Braun não era besta, ele sabia que ele podia usar o Redstone para lançar o satélite. Então ele testou, o foguete subiu a mil e tantos quilômetros de altitude, depois o estágio, o quarto estágio caiu e desintegrou. E aí passou um tempinho, a imprensa soltou isso, mas a imprensa já soltou. Americanos quase lançam o satélite, não sei o quê, mas não era o objetivo. E aí o Korolev ficou doido, porque ele viu aqui, eles vão lançar um satélite, eles vão lançar um satélite, de qualquer maneira, e a gente precisa chegar na frente deles. Daí veio o lance do objeto D, etc. E poucos dias antes do lançamento do Sputnik, eu vou contar isso melhor na live, vazou uma revistinha internacionalmente, junto no projeto do Ano Geofísico, quando o Korolev viu aquela revistinha ali, que não tinha a ver com o lançamento de satélite propriamente dito, aprovado, ele olhou, ele ficou doido. Ó, acabou, eles vão lançar, eles vão lançar. Aí eu vou explicar por que o Sputnik foi lançado alguns dias antes da data prevista que ele seria lançado. Ah, legal. Então aí, só mostrar para o pessoal aqui, o site lá, o Russian Space Web, o cara fez um negócio especial aqui, sobre os 60 anos do Sputnik. Aí você clica aqui, tem tudo, a origem do projeto, toda a parte lá para trás e tal, depois o Juninho vai com o objeto D e tal, e aí chega no tal então do Sputnik, né Juninho? Isso, aí o Sputnik, o chamado satélite mais simples, o PS1 e tal, o First Destiny Sputnik Odin, o Odin é 1, por quê? Tinha o 1 e depois teria o 2, tá? Mas assim, até, quando a gente fala de equipamentos espaciais, você pode ter assim, o objeto PS1 e o objeto D e tal, o objeto PS2. Pode ser que o PS2 seja lançado antes e fosse chamado Sputnik 1, não aconteceu isso, tá? Mas é só, o número de série não quer dizer que seja o objeto real que vai fazer a missão, digamos assim, publicizada, entendeu? Mas nesse caso, sim, o objeto PS1, satélite mais simples, só com um sistema de bateria, um transmissor de rádio e uns sensorezinhos bem simples. É, só explicar para o pessoal aqui que aquele objeto D, ele teria instrumentos científicos. Isso. Mas aí por conta da pressão falaram, faz aí qualquer coisa para a gente mandar para cima. Exatamente. E ele foi sem absolutamente nada, só um transmissor de rádio mesmo. Um transmissor de rádio. Com o detalhe que o transmissor de rádio, o sistema ali dele, foi feito de uma tal maneira que o bip-bip dele, em 20.005 megacírculos e 40.000 megacírculos, dois transmissores, eles se alternavam, de acordo com a pressão dentro do satélite e a temperatura, aí que legalzinho, a modulação do sinal, ela variava. Então, mesmo que ele não tivesse um instrumento científico, os cientistas podiam analisar algumas características da atmosfera terrestre pela propagação do rádio. E algumas características da interação do satélite com o espaço, aquecimento, não sei o quê, pela variação do pulso. Então, o cientista não é burro. Ele, poxa, ele só vai transmitir rádio. Então, vamos dar um jeito de a gente aprender alguma coisa só com essa transmissão. E fizeram esse lance, como eu falei. E aí, ele foi todo polido, para brilhar bem, para o pessoal acompanhar. Todo polido, todo bonitinho. O cara, para mexer nele, tinha que estar com luvinha, tinha que estar a sala super limpa, foi reservada uma sala para ele, com tapete, com tudo certinho, janela tapada, o pessoal tinha que botar um jaleco branco, roupa branca, tomar banho, tomar banho antes de entrar, dois banhos, dois banhos depois de sair. O pessoal podia encostar nele com luva, aonde fosse colocar os qualquer... Com um parafuso, fosse colocar essa da mesa, tinha que ter um feltro por baixo para proteger o parafuso. Era todo cheio de gueri-gueri, porque ele tinha que estar todo perfeitinho, sem um arranhão, né? É assim, é um, digamos assim, é um exagero, porque você pulindo bem, mas ele queria que estivesse todo perfeito, né? Para ninguém poder falar nada. Então, a coisa mais difícil foi estampar as duas calotas, as duas conchas principais externas, que elas foram estampadas, aí tinha, elas tinham rachaduras, aí jogavam fora, faziam outra, jogavam fora não, separavam, faziam outra, até que conseguiram as duas meias esferas, os dois hemisférios, para poder fazer certinho. Ela tinha uma outra cobertura por baixo, não está mostrando no desenho da Natória, mas tem outra esfera por baixo, mas era só para arrematar, segurar as antenas, e os caras enfiavam as antenas, depois encaixavam pelos buracos nas laterais, nas conchas, né? E aí, está essa foto aí, é de um Sputnik, de um dos modelos posteriores, até um dos construídos depois, ao mesmo tempo, para teste, foram construídos vários, teste elétrico, teste mecânico, e etc., além do que seria o original. Muitos deles viraram peça de museu, outros são cópias, outros são cópias. Alguns são réplicas, né? Réplicas, bonitinhas, perfeitinhas, mas não idênticas, a cópia mesmo original está no Museu do Tsiolkovski em Kaluga, e tem outro no Museu de Cosmonáutica de Moscou. As outras, não são as cópias, digamos assim, as cópias originais, né? O que não quer dizer que não sejam parecidas, mas que não sejam interessantes também de você ver. É, eu vou falar aqui, o tamanho dele aqui, ele tinha 58 centímetros... 58 centímetros, 58,3 centímetros certinho de diâmetro, 83,6 quilos, e com quatro antenas, duas antenas de 2,40 metros e duas antenas de 2,90 metros em cruz, né? As maiores e as menores, né? Então ele era bem levinho, viu, pessoal? Ele era o tamanho de uma bola, é porque aqui você está vendo ele é aberto, tá? Mas óbvio, né? Ele é todo fechadinho, ele era uma bola, uma bola de 80, de menos de 90 quilos, entendeu? E ele ia com as antenas recolhidas, né? Ele tinha 58 centímetros, ele tinha 58, ó, 30 centímetros, né? Aí está aqui, mais ou menos isso aqui, gente, ó, isso aqui, o escutinique aqui, ó, meu dedo, ó, mais ou menos isso aqui, ó, né? 58, né? Mais ou menos isso aqui. Menor que uma bola de academia. Isso. E ele, e as antenas iam recolhidas, né? E quando soltou... É, as antenas iam um pouquinho assim pra dentro, e aí quando ele se soltava do foguete, elas abriam pra 35 graus. Tchum! Só fazia assim, ó. Tchum! Assim. E ficavam transmitindo. Então falamos aqui qual que é o tamanho, porque o Lucas perguntou... Ah, perguntaram aqui qual o nome do... do cientista alemão que ajudou os russos no... É, o cientista alemão que, ele, assim, ele ficou lá como espectador privilegiado, na verdade, era Helmut Guttrup, entre outros, tá? Ele passou muitas informações do que ele sabia do desenvolvimento do V2, tá? Ele e alguns outros cientistas alemães, mas ele não... Digamos assim, os russos não confiaram nele pra que ele integrasse as suas equipes, tá? Ele foi para os centros de prova, especialmente Caputinhar, ele foi, viu alguns dos foguetes que foram remanufaturados pelos russos, mas depois ele acabou sendo liberado, tá? Ele... ele escapou pra... ele foi embora pro ocidente depois, falou um monte de coisa dos russos, coisa e tal, mas ele não chegou, digamos assim, a ensinar nada pros russos, tá? A ensinar. Ele passou detalhes de como era o V2, ele não teve nada, mas nada da importância que, por exemplo, Werner Von Braun teve para os americanos, certo? Não tem paralelo. Se bem que os americanos também não dependiam especialmente de Von Braun. Os americanos já tinham projetos de foguetes durante a Segunda Guerra Mundial, Von Braun deu apenas o ímpeto, porque era o cara que já fazia, ele já fazia com o prazo, com a pressão do prazo dos nazistas, ele próprio era oficial da SS, a pressão do prazo, a economia de guerra, a pressão da guerra, então, ele obviamente super talentoso, como demonstrou depois ser, né? Crucial. Mas não quer dizer que a América não tinha o foguete. Nando Smart, Smart, ele está perguntando qual era a velocidade orbital do Sputnik? Como sempre, praticamente 28 mil quilômetros por hora, velocidade praticamente 28 mil quilômetros por hora para uma órbita de 228 quilômetros por aproximadamente, agora me falha a memória, aproximadamente 947. 947, é. Isso. Porque, em princípio, eles achavam que era 215 por 968. Aí, logo na primeira e segunda passagem, passou 228 por 947. Eu até fiquei em dúvida hoje, que eu lembrava de um e outro, perguntei para o pessoal especialista também, aí, ó, pega aí, lembra, não sei o que aí, realmente, a última órbita, a primeira órbita confirmada era essa daí. Depois ela vai mudando, vai decaindo, né? Isso, aí ele foi decaindo. Então, vimos lá, o pessoal construiu, fez o Sputnik, vimos o foguete, e aí chegou, então, o fatídico dia lá, né? 4 de outubro, né? Vou colocar aqui a imagenzinha do lançamento, né? O lançamento noturno, tá? 22 e 28, né? 22 e 28, Moscow Time, né? Deve ser MT aí, MSK, até a hora de Moscou, né? E o lançamento desse foguete, como a gente falou, é um foguete só de dois estágios, os boosters e o estágio central. E o povão, quando foi lançado o satélite, todo mundo começou a olhar para o céu, e aí virou, né? Era o assunto principal, vamos ver o Sputnik, vamos ver o Sputnik. Na verdade, quando, aí vinha a luzinha, né? Eles viram o foguete, né? O que eles viram era o foguete, porque o satélite era muito pequenininho para ele ser visto. Por mais que pulissem, acabou que não deu para ver, só que se tivesse um instrumento muito possante. O que o pessoal via era o foguete, era o bloco A, como a gente fala, o estágio central, né? Era ele que o pessoal via orbitando a Terra cada vez mais longe do satélite propriamente dito. Então, o que entrou em órbita foi o estágio, o Sputnik e a pontinha do cone, a pontinha do cone caiu antes, mas a pontinha, o estágio central e o satélite. Na verdade, não foi um só objeto que entrou em órbita, né? Aliás, quase em todo lançamento, não é só o satélite que entra em órbita, entra um monte de coisa junto com ele. Aí, olha, que legal. Esse desenho aqui, né? Deve estar mostrando isso. E com detalhe, Sérgio, as antenas saíam, decolavam expostas, tá? Só um pouquinho mais apertadinha, presas por oito, oito grampinhos, dois em cada antena, mas elas eram expostas. E esse cone aí em cima é que protegia a esfera, pelo aí, bonitinho, né? Mas as anteninhas, elas seguiam... Estavam aqui dentro, estavam guardadinhas aqui dentro. Aí, na hora que saía o cone, saía, elas abriam para o 35 graus lá, né? Isso. E as antenas, elas assim, Sérgio, ficavam do lado de fora, tá? Elas ficavam do lado de... Ah, tá. Elas iam para fora do foguete aqui. Elas abraçavam assim, e aí quando o satélite saía, ela tchum, abria assim. Entendeu? E quem ficava protegidinho era a bolinha. A bolinha ficava protegidinha por esse cone aí de alumínio, com uma estruturazinha de aço, um anel de aço, um monte de longarina, e desenhado aí justamente para proteger o satélite na ascensão, né? Contra a atmosfera. Então, pessoal, de novo, hein? Esse foguete aqui, ele tinha seus 30 metros de altura, tá? Isso. Você olha assim na foto, você fala, nossa, parece que é grande, né? Mas não é não, tá? Assim, é grande. Não é grande comparado com o que a gente tem hoje. Entendeu? É isso que a gente tem que ver. E aí... Pode falar. Pô, fala aí, Sérgio. Pode falar. Não, não. Eu ia falar que aí ele lançou, né? Deu tudo certo, não deu problema nenhum, né? Exato. E ele ficou... em órbita durante vários meses e ele reentrou em janeiro de... 58, né? Em janeiro de 58, naturalmente, reentrou o foguete, reentrou ele também, ou seja, não tem mais nada do Sputnik em órbita, né? Dos satélites antigos, é raro ter alguma coisa ainda em órbita, só Vanguard, etc. É, fala que foi dia 4 de janeiro de 58. 58. Foi de 92 dias no espaço. Isso aí, três meses, né? Três meses e um pouquinho. É, o Core, o estágio, né, central do R7, completou 882 órbitas e entrou no dia 2 de dezembro de 57. E o Sputnik, 1.440 órbitas e queimou na atmosfera em 4 de janeiro de 58. O estado central maior, né, com mais área, ele era mais suscetível à desaceleração, né, o atrito com as camadas super, super superiores, né, da atmosfera. Mesmo o ralinho de oxigênio de ar que tem ali em cima, né, é suficiente para ir freando, como a gente sabe, freando os satélites aos poucos, né, e trazer de volta à Terra. Aliás, um dos objetivos do Sputnik era realmente saber até que ponto ele seria frenado. Aliás, a forma redonda dele acabou sendo escolhida porque era melhor para determinar as propriedades do avanço dele contra a atmosfera superior, que era melhor do que um cone, que aí ele teria outro tipo de comportamento aerodinâmico, né? E sobrou algum pedaço dele? Tem umas fotos aí dos pedaços, né? Não, o pedaço que tenha resistido à atmosfera, não, tá? A reentrada, não. Se você ver qualquer pedaço do Sputnik 1, é um 7-1, tá? É, né, eu vi, tem, os caras falam aí que tem uns pedaços e tal, mas não tem. Mentira, não tem. A bolinha desse tamanho desintegra totalmente, né? Não, 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 é. O que tem, e eu vou explicar, é a chavinha. O Sputnik, ele tinha uma chavinha que o cara tinha que tirar a chavinha para garantir que quando ele se soltasse do foguete ele iria realmente funcionar. Tinha uma chavinha ali. Era uma parte, a única parte do Sputnik original que existe até hoje. Mas ela não foi para o espaço, né? Não, não. Tinha que tirar antes do lançamento, né? Era a parte dele, mas tinha que tirar, né? E aí o cara pegou, tirou, e guardou, e acabou ficando a chavinha mais famosa aí da astronautica russa, né? Tá cor de cobra, assim, pequenininha, coisa e tal. Ah, eu vou achar a foto dela, tem a foto dela. Sputnik Key. Sputnik Key. Vou achar ela aqui. Bota aí, Oleg Ivanovski, Sputnik Key, de chave, aí você vai achar o careca ali, com a coisinha ali. E tá ali o... Foi um grande feito, cara, foi um grande feito, foi construído, como eu falei, em 30... Não falei, vou falar agora, em 30 dias, praticamente 30 dias, com o objeto D já sendo construído, tá? Aí, ó, olha ela aí, a chaveta. Chavetinha, tchum, ficava ali. O cara puxava aquilo ali, né? E fechava o sistema pronto para ser armado para a bateria poder energizar, poder alimentar os transmissores. Aí ele começava a transmitir automaticamente, né? O foguete também, ele tinha o seu sistema de rádio, de telemetria, tá? O sistema Traw, de telemetria, que ficava funcionando, mas logo depois porque ele entrou em óbito, a bateria foi embora, não tinha que transmitir nada. Mas o que o pessoal ficava olhando era o foguete e não o satélite. E detalhe, Sérgio, que na época, lembra daquela foto com o busto de Tsiokovsky? Pouco tempo antes, me falha a memória quanto, em alguns dois meses, alguma bobeirinha antes, algumas semanas antes, foi Tihon Navov, foi Corolev, foi um monte de gente, bam, 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 foi para a localidade onde morava, já falecido, o Tsiokovsky, foram fazer uma comemoração lá, e lá eles, os cientistas russos, de foguetes, eles eram top secret, mas eles podiam fazer certas aparições públicas, porque como ninguém conhecia o nome, eles podiam aparecer e até escrever livro, mas ninguém sabia quem ele era, entendeu? Então eles foram lá para aquela cidade lá, todo mundo fotografando, e o Tihon Navov falou, possivelmente nós vamos ter satélites americanos e soviéticos nos próximos anos, não sei o que, falou, o Corolev também falou, os satélites servirão para isso, servirão para aquilo, muito em breve nós teremos, não sei o que, aí o pessoal da militaria russa ficou meio, ficou irritado com eles, mas depois pensaram, ninguém sabe quem a gente é, a gente até escreve artigos, mas nós somos membros correspondentes da Academia Soviética de Ciências, como vários são, como vários cientistas são, então o cara podia falar, escreveria, porque ninguém ligava um nome ao outro, escrevia uma vez com pseudônimo, só com sobrenome, etc. Então tinha problema. Poucas semanas depois, eles efetivamente lançaram Sputnik, e com detalhe, nesse intervalo, as autoridades permitiram que eles fossem soltando artigos na imprensa, nos jornais, se você é radioamador, se você um dia quiser ouvir satélites que um dia serão lançados em breve, pela União Soviética, ou pelos Estados Unidos, não sei o que, a dica é a seguinte, use esse aparelho, ouça em tal e tal megaciclo, por quê? Porque deve ser a frequência ideal, eles começaram a soltar para um monte de radioamador, clubes de astronomia, etc., na Rússia, começaram a ficar de olho, e que legal, vamos então testar. E pegaram, colocaram alguns transmissores em aviões, olha só, gente, vamos fazer um estudo aí, vamos, um estudo dos alunos, de radioamador, coisa e tal, vai passar um avião, ele vai transmitir em tantos megaciclos, treina aí para vocês verem, se vocês conseguem. Quando lançaram o Sputnik, já tinha um monte de gente, já adestrada, já estava ligada no lance, e já pôde, com qualquer transmissor, qualquer receptor, podiam ouvir o sinal do Sputnik, porque o desenho do transmissor foi feito para qualquer um, no mundo inteiro, o mais pobre radioamador, poder Sputnik. Então, por isso que até já se desconfiava que a União Soviética ia lançar satélites. Ela mesmo falou, já soltava assim, a melhor faixa é tal de tal, coisa e tal, para qualquer um que queira lançar um salário, entendeu? Começou a soltar. Os americanos ficaram de olho também. Dá umas dicas, né? Perguntaram aqui, o Nando Sbarth perguntou, depois do Sputnik, qual foi o próximo, usado para comunicação? O Sputnik, ele não era usado para comunicação. O Sputnik foi só para testar a tecnologia. Ele ficava transmitindo um pulso e o pessoal captando, tinha lá a central de controle que ficava captando para ver se estava tudo ok. É só isso. Isso, isso. E os satélites de comunicação realmente começaram a sua aparição no início, no fim dos anos 50 também, 59 para 60, de várias maneiras. Exemplo, um satélite chamado SCORE, S-C-O-R-E, o SCORE americano, era um foguete Atlas, com a cabeça, com um sistema de transmissão, que ele transmitia informações para a Terra de modo pré-programado. Era o experimento de comunicações, Space Communication Experiment. Aí transmitia. Outro, lançaram um satélite enorme, procurem depois, ECO, S-C-H-O, era um balão gigante, muito maneiro, um balão prateado. O ECO era um satélite de testes, passivo de comunicações. Ficava dentro de uma coisinha desse tamaninho. Quando ele inflava, era 33 metros, o ECO. Ele, as transmissões batiam nele e refletiam e voltavam para a Terra. Primeiro tipo de satélite de comunicação passivo. E depois, o satélite, se vocês quiserem procurar, procura o Telstar. T-E-O-T-E-O-R-E. O ECO é esse balãozão aqui. Olha o Telstar, olha o ECO aí, tá? O ECO 1, ECO 2 não funcionou, o ECO 3 funcionou. Aí o satélite balão, o satélite passivo, olha que maneiro. E depois, o satélite efetivamente, aí esse pequenininho aí, colorido na parte de baixo, cheio de painel solar, isso, Telstar. Telstar, primeiro satélite efetivo de comunicações. Tanto é que o, tem um selo ali, depois você vê o selo mostrando o ECO, a Communications for Peace, o ECO, e depois lançaram outro monte de selo pelo Telstar também, satélite de comunicação. Hoje em dia, depois, muito tempo depois, esse nome Telstar continuou sendo usado como uma homenagem em outros satélites de comunicações, como Lissat, Telstar, etc, etc. E depois vieram satélites de comunicações chamado Cyncom, que é o precursor dos IntelSat de hoje, então são satélites de comunicações, todos iniciados pelos americanos, logo depois os russos fizeram também. E aí, né, Júlio, só pela história, eu até falei lá no vídeo que eu fiz que eu nem ia entrar nele, porque se você pegar os sites americanos, os caras falam, ah, que aí deu medo na população, porque não sei o que está passando em cima da nossa cabeça e tal, e um ano depois, basicamente, foi fundada a NASA, né? Exatamente. Em outubro de 58, né? Ela, em 57, era NACA ainda, né? Era o NACA, e a NASA chegou em 58 englobando o NACA, né? A National Advisory Committee on Aeronautics, que era o antigo NACA, que fazia grande parte do que a NASA dentro das proporções para a época, né? Fazia hoje, né? E aí, criada a NASA, porque naquele bar que eles levaram, né? Tinha que ter alguém para gerenciar, para agenciar, como a gente fala, né? Exatamente. Os projetos. E aí foi criada a NASA. Coisa que o russo não tinha. O russo não tinha uma agência. Ele tinha um monte de gente mandando, pedindo, pedindo verba, não sei o quê, e tinha ali, depois de algum tempo, o chamado Gukul, que era o organismo que parou para, pelo menos, orientar o militar, lançamento de civis, etc. Mas não havia uma agência espacial da União Soviética. Nunca houve, né? Só a agência russa. Havia um, como eu falei, um órgão ligado ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Constituição de Máquinas, que tentava orientar, soltar a verba aqui e ali. Mas já era muito confusa a política espacial soviética. Era muito confusa. Por isso que eles degringolaram a partir de 1963, já, apesar de não aparecer, já perderam a corrida espacial em 1963. Isso mesmo. E só para lembrar, pessoal, ele foi, o R7, que foi lançado lá do Cosmodo, de Baikonu, né? Isso, de Baikonur, do chamado NIP-5, tá? NIP-5, que é o centro de lançamentos, de testes e lançamentos da então União Soviética, que nem se chamava Baikonur na época, chamava, como até hoje ele é, localizado em Tiuratã, tá? Tiuratã, isso. São duas palavras, Tiuratã, berço de Tiura. Tiura, um dos descendentes do conquistador da Ásia, Gengis Khan. E, na verdade, Baikonur é o nome de uma cidade a quatrocentos e tantos quilômetros do polígono de testes. Mas tinham que dar um nome. Então, deram o nome de Baikonur. Acabou ficando. Aí ficou, tem até na entrada de Baikonur e a gente vê um monumento grande escrito Baikonur com astronauta, assim, de braço aberto. Mas ele fica, na verdade, na região de Tiuratã. Como a gente, muitas vezes, vocês vão ver, o foguete decolou de Tiuratã, não está certo. É a mesma localidade e o nome do lugar é Baikonur. O combustível dele era querosene, né? Querosene e oxigênio líquido. Oxigênio líquido, isso, pessoal. Como até hoje, o Sayus é todo de querosene e oxigênio líquido. Todo ele. Deixa eu ver quem mais fez alguma pergunta aqui. Perguntaram quanto custou. Não dá para saber quanto custou. Porque é outra economia, entendeu? Em rúdulo. Era outra época, né? Era russo, né? Não tinha como você ter um valor assim. Foi muito caro, obviamente, né? Mas detalhe, Sérgio, foi mais caro desenvolver o foguete e mais complexo o foguete do que o satélite. Do que o satélite, é verdade. O satélite foi... Até o nome. Satélite mais simples. Mais simples, né? Então, tanto é que se você pegar, você tem que ler as memórias dos cientistas, Tirrona Vov, Oleg Vanovski, esse pessoal, e até eles têm umas lembranças assim, ah, como é que foi? Ah, eu acho que foi assim, porque eles não deram a importância devida ao Sputnik, porque logo na sala do lado estava sendo aprontado o foguete. O desafio de engenharia era o foguete e não o satélite. O satélite era ali para aqueles 10 ou 12 caras que estavam trabalhando. O foguete aqui tinha aquela pressão toda para o funcionamento perfeito, né? E era assim, era do outro lado, era o pessoal do satélite e ali eu olhar, espiar o pessoal que estava projetando, montando o foguete para ver se eles não estavam atrasando. Eles queriam soltar o satélite primeiro e agora é com vocês, agora é com o pessoal do foguete, a nossa parte está pronta. Entendi. Não, e foi, né, pessoal? Isso aí é um marco e daqui a pouco, né, Júnior? Em novembro é os 60 anos da Laika, né? Se não me engano, né? Exato, da Laika, exatamente. Em 3 de novembro de 1957, logo depois... Que ela foi no Sputnik 2, né? No PS2, no Sputnik 2, no Sputnik mais simples 2, né? Que já foi... Tipo, um mês depois. É, um mês depois. Um mês depois. Então, logo depois que teve o sucesso do Sputnik, já começou outra pressão de aí lançar um animal no espaço. Mas isso aí é tema para um outro especial da gente, né? Para daqui a um mês. Para daqui a um mês. Para a gente deixar o pessoal no suspense. É, daqui a um mês... E também tem um monte de histórias por trás, histórias loucas, aí um monte de coisa. Ah, é, né? E do Sputnik, tem muita história louca? Deve ter, né? A benda do Sputnik só, do Sputnik pequenininho, a benda da verdade, não. Depois eu conto alguns cagaços que o pessoal passou, coisa e tal, uma coisa ou outra. Mas não foi nada diferente de qualquer outro grande projeto científico, né? E tecnológico, né? Repetindo que o satélite foi mais fácil de desenvolver do que o foguete por motivos óbvios, né? Aí depois, lá com a like, o negócio vai começar a complicar, né? Mas aí a gente... Exatamente. A gente conta para depois. E sua live lá já está montada? É, logo que terminar aqui, eu já vou para lá, porque eu tenho que fechar essa janela para fazer a outra. Ah, tá. Eu vou colocar aqui o seu canal para o pessoal... Então, pessoal, olha só. Vai todo mundo lá no Homem do Espaço, porque ele vai continuar a história lá. E aí ele vai entrar nos detalhes técnicos todos, entendeu? do foguete, do satélite e tudo, né, Júnior? E é isso aí. Ah, e quem? Pode falar, Nede. O Eder perguntou se tinha lançamento na madrugada e se ia ter live. Então, já vou falar. Já vou falar. Eu já vi aqui, tem lançamento cinco horas da manhã hoje, hein, Júnior? É. É para preparar para ir para o trabalho, cara. Cinco horas da manhã. É o ato dos cinco, cara. Isso não pode... Com N-Roll, não é? É, com N-Roll. Eu vou mostrar aqui para o pessoal. Você me dá um toque se eu estiver acordado. Tudo, sim. Olha só, pessoal. Eu entro. Então, duas coisas. Perguntaram aqui o que que dava para ouvir do Sputnik. O Júnior colocou lá o bip. Isso. Ó, o bip do Sputnik está aqui, ó. Vão lá agora que tem o bip do Sputnik. Para quem queria ouvir, ó. Vão lá no canal do Júnior. Isso. Que tem o bipzinho. É isso aí. O Sputnik só fazia isso. Não tirava foto, não mandava informação, não era de comunicação, não era nada. Era simplesmente isso aí. Esse bip que ele ficava jogando. E aí, como disse o Júnior, cientista, não é bobo, né? Pegava lá o tempo que demorava para viajar, a passagem ali pelo ou mais quente ou mais frio. Isso. através das diferenças, eles conseguiam, conseguiam colocar. Cara, eu não consigo colocar o bip aqui, não, no... Eu também não consigo, quando eu boto o vídeo, não consigo que o som apareça. É. Então, vão lá, ó. Vão lá no canal do Júnior, lá já, ó. E ouçam lá o bip, tá? Isso. E detalhe, existem várias versões do bip, um monte dessas versões são fake, é de mentira, não é. E a versão que eu botei, ela é original, é a versão gravada na Tchecoslováquia. Tem outra versão gravada na Alemanha, que depois eu vou botar também, e outra versão gravada nos Estados Unidos, com modulações diferentes por conta de propagação atmosférica, do tempo, quando começou a rariar a bateria, também, diferentes. Então, não se assustem. Além do que, como eu falei, transmitir em dois pulsos diferentes, bip, bip, e um outro sinal. E modulava. Então, mas essas três, a primeira aí, as outras que eu vou colocar, são as originaldas, tá? O resto aí é fake. Se for diferente, é fake, tá? Essas três aí, eu posso garantir que são originais. Eu fiz aqui, Sérgio, eu acho que esse link que eu botei agora, ó, botei aqui no chat da gente, eu vou tentar já abrir a minha live por esse aí, tá? Ah, eu vou pegar aqui, então. Aí, manda o pessoal pra lá. Agora, só o pessoal que tiver saco, tá? Porque eu vou falar bastante, detalhe, não sei o quê. Então, pessoal, olha só, tá aqui montada a live do Júnior, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Vão lá, que ele vai contar toda, aqui foi só pra dar uma, um aquecimento, ó. Ah, que ele vai contar tudo, Quero ver todo mundo aparecendo aqui, ó. Vai lá, que vocês já vão aparecer aqui no chat, aqui ao vivo, ó. Vão lá fazer a invasão do bem, vão lá no Júnior, aí vocês perguntam tudo pra ele lá, tamanho da, da bitola, que eu souber o que eu souber, o que eu tiver na cabeça lembrar, eu detono ali, tranquilo. Show de bola. Isso, ó. Vai lá, já tá chegando o pessoal lá, isso. Vai todo mundo indo lá no Júnior, ó. Tô colando aqui o link, ó. Vão aparecendo lá, ó. Pra dar uma força pra ele. se inscrevam no canal dele, entendeu? Isso aí. Ah, coloca lá, a Ned colocou lá, ó. Vindo Space Today, ó. Isso aí. Coloca lá pra ele, que aí ele vai contar todos os detalhes, porque é cheio de detalhe técnico, o tamanho do futebol, a largura aqui, nós não entramos nisso não, é só mais pra falar mesmo, que foi um negócio super importante, até o que a gente falou, eu até falei hoje isso, né, o cara que usa o GPS, ele deve ao Sputnik, cara. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Se você usou o seu GPS hoje pra ir pra qualquer lugar, você deve ao Sputnik, porque foi ele que começou com tudo isso, entendeu? E se você desligou pra sua patroa não saber que você foi dar uma escapadinha, também é por conta do Sputnik, que funciona como não funciona. Também é por conta. Você também, mulher, né, que deu a escapadinha, né, com o Ricardão, também é por culpa do Sputnik, ali é graças a ele que você não foi achada porque você desligou. É, não, é isso mesmo. Então é, não tem, entendeu? Não, não, é... E muita das coisas que a gente tem hoje, né, tudo que você tem no seu celular, basicamente, boa parte se deve, cara, a conquista da exploração espacial, entendeu? Ah, claro. Tudo. É, praticamente tudo aí, como a nossa vida hoje, ela é toda interconectada, ainda mais isso, né? A câmera, sendo o tamanho que ela é, só é assim porque os caras tiveram que quebrar a cabeça pra enfiar ela dentro de uma sonda, porque não podia ocupar espaço, porque não tinha que ter qualidade, e por aí vai, galera, entendeu? Então não tem... Não tem jeito. Então, ó. Exato. Vamos lá, Nujo, o pessoal tá chegando lá, já lá, ó, Júnior. Uhum. Aí só dá um tempinho porque eu vou fechar essa janela e vou levar um tempinho pra entrar lá, tá, gente? Vai ser, vai... Demora um pouquinho, cinco minutinhos, mais ou menos. Isso. Aí vão lá, Nujo, e hoje, eu tava olhando aqui, é às cinco da manhã, tem o lançamento do Atlas V com um N-Row aqui. Deixa eu ver qual que é o... Esses caras... Na verdade, hoje teve um lançamento também lá de Wallops, viu? É, teve um, né, um... Um foguete menor, não foi? Teve um daqueles foguetes sonda lá. Isso. Ó, hoje, cinco e sete da manhã, é o N-Row 52. No Atlas V, entendeu? E o Falcon 9 passou no teste estático, né, hoje. Foi hoje o teste. E o lançamento é sábado, oito horas da noite, sete e cinquenta e três. Tá sábado, o Falcon 9 voltando, esse volta, o Atlas não volta, mas o... O Falcon vai voltar, e depois, no dia nove, né, tem outro Falcon, mas esse eu acho que ainda não foi feito o teste estático dele, não. Fizeram só do de sábado, passou, tá tudo certo, tudo prontinho pro... pro lançamento. Então, galera, ó, vão lá no Júnior, tá? Nós vamos terminando aqui, ele vai... Opa, cadê? Vou colocar aqui. Terminando aqui, ele vai pra lá, ele vai abrir lá a live dele. Isso aí. E aí vai contar todos os causos aí do nosso... Querido... Vou botar aqui cinco minutos. Satélite mais simples. Ó, galera, vamos lá, ó. Ah, Falcon no sábado é muito melhor que o UFC, lógico que é. Muito melhor. Ah, é, todos voltam, igual a gente fala, né? Voltar, tudo volta, galera. Volta, você não volta inteiro. O único problema é... É ser reaproveitável. Tamo terminando, cara, tamo terminando. Aqui foi rapidinho, só pra gente dar, pra não passar em branco. Eu fiz o vídeo aí, peguei aí todas as informações do amigo do Júnior aí, do Anatole, que ele fez trabalho dele, ficou bem legal, né? E todos os sites estavam linkando pro site dele, isso aí eu achei legal também. Ainda bem, ainda bem, que aí pelo menos é alguém que sabe o que tá falando. É, ele sabe, né? Ele não come bola, não. Ai, ai. Ó, Hugo, vai lá no canal do Júnior, cara, lá tem o Bip, vai lá, tem um vídeo dele de 15 segundos, que é o Bip, você clica lá e você vai ouvir o Bip, como que foi o Bip mais, mais correto aí que tem, tá? Do Sputnik. acho que é isso então, né, Júnior? Obrigadão, cara. Ó, eu te chamo aí cinco horas, se você tiver acordado. Se eu tiver, é isso aí, tranquilo. Isso aí, Sérgio. Tá bom? Então eu vou pra lá, Se prepara que ele deve te ligar pra te acordar. Ai, meu Deus, tá. Vamos ver. Vamos ver. Vai lá, um abraço. Falou, vou sair aqui, pessoal. Beijo, abraço, tchau a todos. Vai, até lá. Beleza, então o pessoal vai indo lá no Júnior, que ele vai abrir a live lá. Ned, brigadão de novo, um grande beijo, valeu. Grande beijo, boa noite a todos do chat, beijos a todos. Vamos todos lá agora pro Homem do Espaço. Isso, o pessoal tá perguntando se o Jaime pintou a barba, eu não sei, cara, não vi mais o Jaime, que eu tô... Pintou, Tá no Mast hoje. Não, pintou ainda não. Ah, ele apareceu aí no... Ele apareceu no chat agora, ó. Tá acabando. Tá acabando, Jaime, acabou aqui, cara. Ele falou que tava na faculdade. Então, Jaime, vai lá no canal do Júnior, que vai continuar lá o bate-papo sobre o Sputnik. E essa madrugada, 5 horas da manhã, tem o lançamento do Atlas 5. Vou fazer a live aqui, vou ver se eu começo a live, tipo umas 4 e 5, não vou começar muito antes não, porque também tá louco, né? Senão ninguém dorme, ninguém vai mais nada. Tá bom? Obrigadão, né? De um beijão, um abraço pra todo mundo aí, galera. Vamos lá no Homem do Espaço, um abraço e fomos! Fomos!